E aí galera, mais de vir aqui do canal, já tô abastecendo aqui a nave né E hoje a gente vai falar aqui dos sinais luminosos né Vocês vão entender aí o que significam cada um aí Que os caminhões aí fazem todo dia né, nas BRs aí do nosso país E vamos lá começar né Galera, existem vários sinais luminosos aqui, tipos de sinais E cada um significa alguma coisa Nesse vídeo aqui eu vou tentar passar pra vocês os que eu sei né Que na minha opinião aí são os mais importantes né Deixa eu tirar o caminhão daqui Bom galera, pra começar aqui o vídeo Vamos começar falando aí os sinais de cumprimento né Existem vários sinais de cumprimento aí na BR Quando você quer cumprimentar outro caminhoneiro aí, outro caminhão O primeiro deles e o mais simples aí, o mais comum é cortar a luz né Que ele geralmente dá uma cortada assim E o outro aqui que vem na mão oposta já vê né Também existe um que é assim galera Você liga a seta aqui ó Geralmente você liga essa seta né Que é a do lado que o cara tá vindo aí E dá uma cortada de luz assim Esse também é um comprimento Também tem outro tipo de comprimento aqui que não corta a luz Usa só as setas né Que geralmente eles fazem assim Liga uma seta e liga a outra Alternando né Esse aqui é mais usado também depois que o caminhão Quando o cara tá atrás de você né Ele tá aqui seguindo aí né A viagem atrás de você aí E aí você vai e corta a luz assim com a seta né Dá aquela piscada de seta pra um lado e pro outro Que ele vai entender que ele Que você tá cumprimentando ele aí E também vai te cumprimentar E o mais comum de todos né De cumprimentar aí Depois de cortar a luz É a famosa buzina aí né Que eles buzinam aí pra você também Cortam luz E esses foram os sinais aí de cumprimentar aí Que os caminhões usam aí Geralmente nas BR Agora vamos para os sinais Que são muito importantes Para a sua segurança e atenção O primeiro sinal aí De atenção e segurança Agora É nas ultrapassagens Se você tiver atrás de um caminhão aí né Se você tiver dirigindo aí O seu carro Ou outro caminhão aí E tiver um caminhão dele na frente E você quiser ultrapassar esse caminhão Ele vai te ajudar né Alguns caminhões aí ajudam Porque tem uma visão melhor Aqui da cabine né Na frente Então ele vai te ajudar E como funciona essa ajuda Essa ajuda galera Vai consistir na seta Se ele der seta pra esquerda aqui É sinal que você não pode ultrapassar né Que tá vindo o carro aqui Na sentido oposto Já se ele der a seta pra direita Galera É sinal que tá limpo aí E você pode passar com segurança aí Vários caminhões fazem isso aí Pra te ajudar E se você ver alguém fazendo isso Saiba que ele tá querendo ajudar você a ultrapassar Outro sinal aí galera De atenção aí Que eu chamo a vocês É o pisca alerta Quando você tiver atrás de um caminhão aí Ele ligar o pisca alerta Você tem que ficar aí ligado Porque tem alguma coisa aí na frente E é perigo Ele vai precisar frear né Então você já mantém uma distância melhor dele Ele também pode pisar no freio aqui né Pra acender a luz de freio também Então você dá uma distância boa dele Que ele vai frear E galera Basicamente os sinais que eu sei São esses aí né Se vocês estiverem sabendo mais Podem deixar aí nos comentários Deixa a sugestão aí de vídeo Que eu posso tá fazendo também né E o vídeo de hoje foi esse hein Deixa o like Se inscreva aí E valeu Tamo junto hein E valeu